Então isso precisa ficar bem claro, lá atrás o Flamengo optou por adiar os jogos por causa dos desfalques envolvendo os jogos da Copa América. O Atlético preferiu jogar desfalcado, pra não ter um calendário apertado. Agora, cada cachorro, cada cachorro que lama sua caceta, meu irmão. Porque o Flamengo agora tá com o calendário apertado, pressionando a CBF pra atrasar, pra adiar o término do Campeonato Brasileiro, pra que ele tenha mais tranquilidade no calendário e que ele seja beneficiado. E o Atlético que se lasque nisso, não tem sentido, cara, isso é muito canalha. Surreal. Não bastasse tudo o que fizeram lá no final de semana, não bastasse tudo o que fizeram lá no final de semana, desrespeito com a torcida, a esculhambação com o torcedor, os torcedores entrarem no estádio só alguns no segundo tempo.